À procura de conquistar a sétima vitória consecutiva, o Futebol Clube do Porto entrou forte frente ao Avanca no Dragão Caixa. Até foi a equipa visitante a primeira a marcar, mas ao fim de seis minutos, os Dragões já venciam por 4-1. Valeram as defesas de Alfredo Quintana e os golos de Alexander Spenda e de Miguel Martins. Durante dez minutos, o jogo abrandou quer no ritmo, quer no desenrolar do marcador. Nesse período de tempo, foram apontados apenas cinco golos no total. A vantagem dos Dragões ficou mais confortável perto do intervalo, quando Diogo Branquinho fez o 12-6 e colocou o Futebol Clube do Porto com seis golos da diferença. Resultado, na altura de regressar aos balneários, estava nos 13-7 depois deste golo de Yoel Cuny Morales. No regresso para a segunda parte, o Avanca conseguiu um parcial de 2-0 e aproximou-se no marcador, mas na altura certa voltou a surgir Cuny Morales. O lateral direito do Futebol Clube do Porto foi o melhor marcador do lado azul e branco com seis golos. A equipa de Las Valter disparou então para uma segunda parte de grande nível no capítulo defensivo, em que apenas Rainer Dranqué ia criando algum desconforto à defesa portista. O lateral cubano foi mesmo o melhor marcador da partida com sete golos. Apesar do esforço do Dranqué, os restantes jogadores do Avanca não conseguiram ter a mesma eficácia ofensiva e ajudou a que a diferença de golos chegasse aos 10, uma distância que o Futebol Clube do Porto manteve até ao final da partida e acabou por ser 29-19, sétima vitória consecutiva dos Dragões que aproxima-se da frente do campeonato, situando-se agora no quarto lugar com 25 pontos.